E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online e eu quero mostrar aqui o fruto do que vem acontecendo no curso de guitarra online em poucos meses que a gente está no ar, quase que eu falei errado e aqui eu vou mostrar alguns dos meus pupilos, alguns dos meus alunos tocando em diferentes estilos, por exemplo, vai ter o Rodolfo tocando uma coisa mais com pentatônica, com band vai ter a Natália fazendo um dedilhado na guitarra e vai ter o Marcos usando mais a distorção pensando mais em escala e em padrão de escala, enfim, tem de tudo no curso de guitarra online aqui é só uma pitadinha, mas eu acho muito importante vocês verem isso daqui para vocês terem noção do que é preciso estudar para poder tocar de diversos, de variados estilos acabei de conversar com um aluno meu, o Marcos inclusive, que vai aparecer nesse vídeo aqui falando sobre estilos musicais, como é importante a gente ouvir música ouvir os grandes guitarristas, ouvir os grandes artistas porque é isso que vai gerar um ouvido musical muita gente acha que o tocar de ouvido, o tirar música de ouvido depende de algumas fórmulas mágicas, não depende muito, mas muito mesmo, de ouvir música mas não só o ouvir, ah, pô, legal essa música, não é analisar, o que é que o baixo, cadê o baixo? ó, peraí, deixa eu escutar essa música aqui, só prestando atenção no baixo ah, legal pô, agora eu vou escutar o trompete pô, legal, hein é isso aí, tá sacando? então, passar a analisar a música, não só degustar a música isso daí a gente tem que ter, a gente tem que ter diversos tipos de ouvidos de degustação, de análise, de crítica e por aí vai então, agora dê uma escutada aqui nos meus alunos eu acho importante vocês perceberem como é que funciona o curso de guitarra online e ver que gera resultado beleza gente? então, fica aí com o Rodolfo, lá de São Luís a Natália, lá de Guarulhos e o Marcos, lá de Balneário Camboriú é isso aí, gente escuta aí, eu sei que vocês vão gostar abraço! o levo o levo o levo o o o Obrigado.